Música Tá gravando Onde a gente tá? A gente tá no... Pedalinho! No Black Swan, no meio de um lago No Parque dos Macaquinhos Em Serra Negra A gente tá aqui pra participar do casamento do Thiago e da Nath Que são irmãos nossos Da vida E a gente poderia falar um pouco desse um ano e meio Nosso de casados, né? Ai, gente, é tão gostoso Assim, tipo, é engraçado Porque eu já falei pra vocês em outros vídeos Eu nunca sonhei com casamento Tipo, eu não tive Não é que eu não tinha vontade, eu não tinha esse sonho E quando eu encontrei Eu criei que aqui apareceu, assim Essa vontade de criar, né, uma família De realmente Seguir a vida ao lado de uma pessoa Que tem a ver Que tem a ver com seus valores Que tem a ver com seus sonhos E é muito gostoso ser casado De verdade, assim Eu acho que a rotina de chegar em casa E a pessoa tá lá E de sonhar juntos De fazer planos juntos Ai, meu Deus A gente tá indo pro... Vamos pedalar um pouquinho Agora, eu acho que o nosso próximo sonho é ter uma família maior ainda A gente tem o pisco e a paçoca Mas poder ter uma família com alguns filhos Quem sabe um, dois, três, quatro filhas E assim, tudo chega no momento certo A gente... Eu sinto isso hoje A gente acreditou muito na vida E aquilo que ela ia trazer pra gente Teve momentos mais fáceis e mais difíceis E isso aqui a gente deixou na mão da vida, né A gente deixou pro universo escolher o que ia acontecer com a gente De qual maneira E quando a gente fez essa entrega, sabe Pra lei divina, lei do universo Acho que tudo passou a fluir mais Então, o que eu poderia dizer assim pra vocês, casais Se os planos que vocês têm feito não estão fluindo hoje É porque talvez ainda não seja o momento Entrega Entrega pra sua fé, sabe Deixa a vida levar Porque existe um plano Eu acredito que existe um plano E cada coisa tem o seu momento E quando a gente fez isso, tudo passou a fluir Inclusive, a gente se aproximou muito mais Que a gente desfruta dos momentos E daquilo que tem que ser vivido naquele momento E a gente também tá aberto a deixar as coisas acontecerem Quando tiverem que acontecer A gente não tem tanta expectativa Quanto a gente tinha quando a gente era mais novo Menos ansiedade, já que tem menos expectativa Menos frustração Exatamente E muito mais realização E assim, não tendo a expectativa De alguma coisa que pode ou não acontecer A gente acaba vivendo muito no aqui e agora E isso eu acho que hoje é um dos principais Assim, fatores incríveis do nosso casamento É que a gente vive muito no presente Quando você carrega uma tristeza Uma coisa que aconteceu na sua vida Lá atrás Que se torna uma depressão Você vive o passado Você sai do agora E da mesma maneira Quando você só pensa no futuro Ou se antecipa muito Ou se preocupa Você acaba vivendo muito no futuro Então, no momento que você deixa De viver as suas tristezas Feridas Ou viver aquela ansiedade Ou preocupações Você automaticamente Começa a viver muito mais No presente E aí você consegue desfrutar melhor Dos momentos E das pessoas que fazem parte Desses momentos Então, a gente aprendeu a fazer isso Com o tempo Exige uma dedicação mesmo Mas é super possível E juntos a gente conseguiu fazer isso De uma forma muito melhor Porque a gente sabe A gente tem muitos sonhos em comum Muitos valores em comum Então, acho que isso ajuda a gente A gente se unir e falar Ok, então é pra lá que a gente quer ir Vamos acreditar que vai dar certo Na hora certa vai dar certo E hoje, o que a gente puder fazer Pra que isso aconteça Amanhã a gente vai fazer Porque também tem a nossa parte Não adianta também só entregar E falar Ok, deixa a vida me levar Não A gente faz hoje As coisas pensando Pra onde que esses passos Estão levando a gente Se eles estão levando mais perto De onde a gente quer chegar Ou não Pronto, a gente voltou ao ponto Que a gente não desaparece É importante que você Você confia na vida E que você, obviamente Toma atitudes Que você faça Faça a sua parte Faça a sua parte Então, esse um ano e meio De casamento pra mim Foi o Com certeza O meu tempo De mais evolução pessoal Que Eu tava falando ontem Com a Ju O momento que eu mais voltei A ser a essência De quem eu sou Eu também, gente Nossa, é impressionante Porque eu acho que A gente confia um no outro A gente não tem nada O que esconder um do outro A gente não tem Nenhum joguinho Pra fazer um com o outro Então a gente se permitiu Ser cada vez mais a gente E de uma forma Que a gente nem lembrava Como a gente era Sabe A gente tá lembrando agora Sendo E aí quando você volta A ter aquele brilho Aquela paixão De viver E se entregar pra vida E curtir também a vida Nossa Começa a acontecer Tantas coisas legais Então assim Se você tem um parceiro Ou uma esposa Ou um namorado Uma namorada Um noivo ou noiva Enfrentam As dificuldades juntos Confia que A pessoa do seu lado Está lá pra te ajudar A evoluir E caso não seja assim Você vai ver Que esse relacionamento Você vai tirar uma conclusão Que esse relacionamento Talvez não é pra ser Sim Mas é isso E mesmo que não for pra ser Você pode crescer muito com isso Aprender muito com isso Inclusive aprender Que é uma coisa Que você não quer pra você Pra você não repetir isso depois Então acho que é legal A gente ter gratidão Pelas pessoas que passaram Pela nossa vida Porque de certa forma Elas ensinaram alguma coisa Pra gente Aqueles momentos Que ensinaram alguma coisa Pra gente E então assim Por pior que tenha sido Um relacionamento Alguma coisa Você aprendeu com ele Não aprendeu? Então pensa sempre nisso É bom a gente ter gratidão Mesmo com as coisas Que não deram certo Então eu sei que No começo não é fácil Mas é algo Que a gente sempre pode lembrar Então não deu certo O que eu posso fazer Diferente no próximo Pra que dê certo Pra que dê mais certo E assim vai sendo a vida Com tudo Não é só com relacionamento E se Se afasta Limpa Aquelas Aquelas dores De relacionamentos antigos Ou de Acontecimentos antigos Perdoe Quem tem que ser perdoado Por aquilo E você vai ver Que você vai começar A viver muito mais No aqui E agora Vai conseguir se entregar Mais Porque as vezes a gente Vai com tanto medo Daquilo que passou E a gente acaba repetindo Com esse medo A gente vivencia As mesmas coisas Em outras pessoas Em outras situações Muitas vezes Por causa do trauma Do medo Da insegurança Todo dia É um grande presente Aí você decide Se você quer viver O que já passou Ou que nem chegou É Realmente E o que está acontecendo Ei Amanhã tem mais Vida Amor Esse não é o último É que esse é o último Que estamos gravando Ah tá Mas Domingozem Está aguardando vocês Estará aguardando vocês Que já está pronto Mas Domingozem é Domingozem Domingozem é Verdade Mas terminamos Esse Vida no Pedalinho Tchau Falando de amor E muito amor Por vocês também Beijo Um beijo Muito amor Sucesso Felicidade Paz Luz E Laguinho Um beijo Bom final de semana E se não for final de semana Bom dia E se não for final de semana